Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem rapaziada? Vou até te contar o estado que eu tô fazendo esse vídeo porque tem a ver com a temática, assim. Cara, eu tô numa das fases favoritas do meu dia. Não é todo dia que eu tenho essa fase, mas eu gosto muito. Cara, hoje foi aniversário do meu irmão, né? Eu sempre gravo esse vídeo um dia antes. E pô, minha mãe fez um bolo de bacalhau aqui espetacular. Fez um pudezinho de sobremesa também. Meu Deus do céu, coisa de maluco. Comi pra caralho no almoço, tô gravando depois de duas horas de soneca. Eu gosto muito dessa sensação. Muito dessa sensação. E por que eu tô falando isso tudo? Porque no mundo do futebol, transferindo pro mundo do futebol, a gente tá na pré-temporada, né? Basicamente não começou a temporada do Atlético. Teve ali o joguinho contra o Cé-Norte e tal, um negocinho bem básico. O time foi pra via mão. Graças a Deus, o Atlético tá tendo possibilidade de ter uma pré-temporada. Graças a Deus, o Atlético tá tendo uma possibilidade de conseguir treinar, de conseguir fazer uma adaptação melhor entre grupo e comandante, tanto do time de aspirantes como do time de profissional. Porque é algo que nem todo time tá conseguindo fazer. Várias equipes, assim, por exemplo, Corinthians, sei lá. Acabou o Campeonato Brasileiro e começou o Campeonato Paulista, já começou a Copa do Brasil, já tá uma loucura. Atlético Mineiro também não parou. Vários clubes da Série A do Campeonato Brasileiro acabaram estendendo de temporada, né? Porque a temporada 2020 acabou em 2021, então acabaram estendendo. E eu acho que isso vai ter uma hora que vai ter a diferença. Os times que acabaram se dedicando mais a treinamentos, tendo mais tempo, tendo mais possibilidades pra se aprimorar fisicamente. É na questão técnica e ter mais treinamentos numa temporada que vai ser bem provável ter treinamento. Eu acho que o Atlético acaba saindo na frente, se sobressaindo ali de rivais, principalmente na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão. Mas, cara, essa parte de pré-temporada, eu acho que pro torcedor, é uma das fases favoritas, assim, da temporada. E eu gosto de lidar dessa época de maneira mais lúdica. Que pro jornalista é uma bosta. Pro jornalista é horrível. Tem menos pauta, tem menos jogo, tem menos produção de conteúdo, tem menos tudo. Mas pro torcedor, cara, pensa comigo, assim. Pro torcedor é um momento que, porra, tudo tá na base da imaginação, cara. E o futebol tem essa maneira lúdica de se enxergar, sabe? De se idealizar. Porque quando o jogo começar, quando o futebol começar, quando a correria começar, Nicão pode jogar mal, o Abner pode fazer uma partida péssima, Thiago Heleno pode falhar, Santos pode falhar, sabe? Então a gente começa a ver um pouquinho de realidade das dificuldades do futebol brasileiro de se manter uma sequência boa, de se manter jogando em alto nível a cada três dias, de conseguir ter uma regularidade. os jogadores mesmo. Em 2020 você teve fases ótimas do Nicão e fases merdas do Nicão. Você teve fases ótimas do Carlos Eduardo e fases merdas do Carlos Eduardo. É complicado você se manter regular, assim. Ainda mais quando você tem, por sei lá, 60, 70 jogos em vista. Seu Atlético chegar numa fase final de Copa do Brasil, seu Atlético chegar numa fase final de Sul-Americana, sabe? Então, eu fico pensando aqui na cabeça do torcedor. Do time de aspirantes, todo mundo ainda tem potencial. Porque é isso, assim. Se você for pegar o time de aspirantes, ninguém ainda demonstrou o suficiente para ser criticado e nem para ser elogiado. Então, a base é todo mundo tem potencial, todo mundo pode render, todo mundo pode ser um bom reforço para o time principal. do Jajá ao João Vitor, acho que é o nome mais hypado e o nome mais criticado. No final das contas, todos podem ser peças importantes. A gente ainda precisa de um lateral direito ali. Quem disse que não pode ser o João Vitor? Como também a gente já precisa de reforços no setor ofensivo. Pode ser o Jajá, pode ser o Reinaldo, pode ser o Iago. Então, está tudo ainda na base da hipótese. E o que a gente deve fazer quando tudo está na base da hipótese? Principalmente com o time de aspirantes que a gente precisa tomar mais cuidado. Vocês sabem o que eu vou dizer agora? A gente precisa deixar para criar expectativa nessa fase. Está ligado? A gente tem que deixar a expectativa nessa fase. Chegou a pré-temporada? Cara, pode sonhar o suficiente. Eu vou estar aqui empolgado com vocês nas lives e tudo mais, discutindo, debatendo. Pô, falando que o Iago tem potencial, que todo mundo tem potencial, que o Nicão joga muito, que o Christian joga muito. Mas eu acho que a expectativa tem que parar por aí. Está ligado? Porque a expectativa no futebol, quando o jogo começa, vai acontecer duas paradas. Ou a sua expectativa vai ser atendida e você vai ficar com aquela impressão de não fez mais do que obrigação. Ou você vai acabar sendo frustrado. E eu venho falando isso aqui já tem um tempo. A torcida não está no estádio, mas a torcida pode ter um poder de destruição gigantesco nas redes sociais. Sabe? Na hora de minar a confiança de um jogador, na hora de, pô, retirar o brilho no olho do jogador. Eu sei que a maioria aqui não gosta do Diniz, mas, pô, tem uma cena do Diniz virando para o Gabriel Sario, falando que as redes sociais não vão pegar ele, que ele não precisa ter medo. A gente fala tanto que jogador corajoso é importante, jogador que vai para cima, jogador que não se acanha. Vocês adoram jogadores corajosos? Imagina se o Renan Lodge não fosse corajoso. Um lateral mais contido, que não passava do meio campo. Ou se o Bruno não arriscasse os lançamentos e passos maravilhosos. Ou se, sei lá, o Rony não fosse para cima dos adversários, ou o Marco Rubem aceitasse a marcação dos zagueiros. Está vendo como a coragem faz parte de um combo que carrega muito talento, de um combo que carrega muita dedicação, de um combo que carrega muito trabalho. Mas, dentro disso tudo, o comportamento do jogador é muito importante. E, dentro desse comportamento do jogador, está inserido o comportamento da torcida. Obviamente, a torcida tem direito de se manifestar. Obviamente, a torcida tem direito de se manifestar. Mas, precisa se manifestar com cuidado. Hoje, a sua mensagem chega muito fácil a qualquer jogador. Muito fácil. E, a gente está nessa fase, né? Muito doido, assim, de curiosidade também. Acho que o torcedor está curioso. O que vai ser do Jadson nessa temporada? Eu estou. Sério mesmo. Eu critico o Jadson aqui. Achei o jogador super improdutivo na última temporada. Mas, vai que ele vira esse jogo curioso se o Nicão vai ficar? Sabe? Vamos manter nosso jogador preferido por mais uma temporada? Curioso, qual jogador do Esperantes vai estourar? Curioso sobre Renato Kaiser? Curioso sobre Carlos Eduardo? Se vão continuar aquela dupla? Porque está tudo ainda muito na base da curiosidade, cara. Está tudo ainda na base da hipótese, da nossa cabeça. Isso é muito doido, cara. Isso é muito doido, mas é muito gostoso. No mundo do futebol, eu sempre cobro coerência. Eu sempre cobro uma análise sincera. Eu sempre cobro argumentos de vocês para a gente chegar em análises juntos, assim. Aqui, ninguém chega em conclusões sozinho. A gente tenta debater. A gente levanta questões. A gente aqui no Três Pontos quer dar mais perguntas boas do que respostas que satisfazem. Então, está cheio de perguntas abertas na temporada que vai ser respondidas ainda. Mas essa sensação de expectativa, de curiosidade, é muito foda. Eu imagino, assim, que o torcedor deva gostar muito. Até pensando em mercado da bola mesmo. Quem é um Atlético vai contratar? Se contratar, quem vai jogar bem? Quem não vai jogar bem? Então, o futebol é real. O futebol é super real. Mas essa parte da realidade, do sonho, da expectativa, da esperança é muito legal também. E eu acho que vocês estão mais que no direito de sonhar. Beleza? Tamo juntas, rapaziada.